É óbvio que a imprensa está com problemas há muitos anos e acredito que vai continuar a encontrar o seu modelo e que não me parece que, não sei, pelo menos mesmo que tudo o que nós vemos internacionalmente é um problema transversal, não é um problema da imprensa local. Como é que eles vão resolvê-lo? Sinceramente também não sei. Se é um problema, claro que sim, claro que é, porque é fundamental haver jornalismo, haver bom jornalismo e se não houverem receitas para financiar todos esses custos, não é, que são, que há por ser investimento, claro, deveria dessa forma, é impossível sobreviver. Claro que é um problema, mas também não sei qual é a solução.